O Governo precisa recente o reabilitação especial para vítima de abuso sexual. Primeiro-ministro, Cairala Sanano Guzmão, acompanha o seu secretário de Estado de Comunicação Social, no Ministro de Solidariedade Social na Inclusão, sábado-semanane, ralo-visita o edifício Cefope, Centro Nacional de Rehabilitação, no Centro Nacional de Formação Profissional Senai Becora, onde rarei direita condição e afatim refere. Rafon visita Sanana Hatete, Daudão, Centro Nacional de Rehabilitação Refere, acumula vítima sira, russi-kazu-oing-oing. Tambanei tuir Sanana, Governo precisa rarii Centro Rehabilitação Ketak com vítima de abuso sexual, não é a labele afeita com a siren e mentalidade. Há, Rússio Cefope, Centro Nacional Rehabilitação, como eu sou de, por favor, a dica, e a fazer um pedido melhor, a fazer um grande material de que tem. A dica do, por favor, a dica, 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 o Duque, a dica, da rua e me derrubem de mim é toque na cunho também, pacientes e me dizem o interior, o fato de tudo então me dizem bar de é mestru, é mãe é uma barriga e me dizem é uma barriga mas eu disse o fato de tudo é férique oi nem fato de tudo mas bem é ir a paciente e tem uma cara especial não é muito cidadão levar o feto não tem rito, não tem aula, não tem ansia não é é tão violação sexual você ama você ama você ama, você ama e nem tem que ir a cuidado especial também é possível também não é uma faca não é louca, não é? não é? tem que ir a faca para a assistência para a assistência para a assistência para a minha moras a assistência para a minha psicologia minha mentalidade minha espírito minha síndica do futuro e eu não faço minha lima e a Bibanê, secretário de Estado formação profissional e emprego apoia o primeiro-ministro no plano harifat indigno para a vítima de abuso sexual quando eu faço o Centro Nacional de Rehabilitação tem que criar condições para a minha mora e eu não faço 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 a minha mora atendimento urgente e a minha mora tem que ir a fazer uma condição no mesmo dia e a visita nessa na mora observa a condição é difícil para curso em Coreia na Austrália Leopoldina de Carvalho marido da costa de Yemen